Houve tumulto nesta terça-feira no aeroporto de El Alto, na região de La Paz, quando o líder da oposição boliviana Luiz Fernando Camacho chegou ao local. Ele foi impedido por apoiadores do presidente Evo Morales de deixar o terminal. Camacho havia prometido forçar Morales a assinar uma carta de renúncia redigida por ele. Os simpatizantes do presidente, alguns com pedaços de pau, invadiram o aeroporto e tentaram entrar na zona restrita, onde Camacho permaneceu por várias horas, mas foram impedidos por policiais. Na noite de segunda-feira, ele anunciou que entregaria pessoalmente a Morales a carta de renúncia para que o presidente assinasse, algo considerado improvável. A oposição boliviana denunciou uma fraude nas eleições de outubro, nas quais Morales foi eleito para um quarto mandato. Os opositores exigem a renúncia dele, a anulação da votação e a convocação de novas eleições sem a participação do presidente.